A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte deflagrou na última sexta-feira, 21 de outubro de 2022, a Operação K2, na cidade de Caicó, onde 10 pessoas foram presas suspeitas de furtos, roubos e tráfico de drogas naquele município. A Operação Desencadeada deflagrada hoje, com o apoio de diversas instituições, em especial, agradecer ao Coronel CIRN pelo apoio de sempre, que é um apoio que não se limita apenas à deflagração da operação, a gente vem trabalhando de maneira absolutamente integrada, inclusive, durante o desenvolvimento dos nossos trabalhos, isso tem sido muito importante para encarar os desafios, desafios de um déficit efetivo muito grave que a gente tem vivenciado, mas a gente tem tentado, na medida do possível, superar essas dificuldades e o apoio institucional, o apoio do Coronel CIRN tem sido fundamental. A gente também teve o apoio hoje da Polícia Penal, alguns dos nossos investigados estão em execução, usam tornozeleira eletrônica e o apoio da Polícia Penal, do SEMI, foi fundamental, e o apoio também da Polícia Federal do Brasil. A gente tem tido uma ligação muito estreita com os colegas da Polícia Federal, em especial Força-Tarefa, de Natal, de combate ao clima organizado, que nos ajudou com perícias e análises que foram fundamentais para esse trabalho de hoje. O nome da Operação é a Operação K2, que teve como objetivo desarticular um grupo organizado, uma organização criminosa voltada à prática de roubos, furtos e tráfico de drogas. É uma célula que atua dentro de uma facção maior, que existe aqui no estado do Rio Grande do Norte, e que estava praticando há pelo menos dois anos uma série de crimes na nossa região. Não, não se limitava a Caicó, há crimes violentos na cidade de Jardim do Ceridó, Parilhas, Caicó e adjacências. De modo que a forma e o modo desoperante particular da atuação do grupo, repito, de forma violenta muitas vezes, nos fez aprofundar a investigação, e hoje nós reflagramos o trabalho com o cumprimento de mandados de prisão, o saldo, até o momento, gindo em torno de dez prisões. A gente ainda está fazendo ali o término dos procedimentos, para poder ter certeza. E cumprimos cerca de 15 mandados de busca, com algo em torno de sete flagrantes, flagrantes diversos. Houve a apreensão de armas de fogo, dois revólveres, um rifle, e drogas também diversas, maconha, crack, cocaína. Acreditamos que esse trabalho é importante, não como um fim, mas como um meio para a gente poder aprofundar a investigação, compreender outros nichos de atuação do crime organizado na cidade e tentar fazer esse enfrentamento qualificado ao crime organizado. O senhor, depois de ser militar, trabalho importante é combate ao crime, às polícias juntas. Isso, agradecer em nome do Comando-Geral da Corporação, agradecer em nome do Comando Regional 1 e do nosso Comando Regional 2 a possibilidade de integrarmos essa força-tarefa capitaneada pelo doutor Leonardo e isso traz só o quão importante é a integração entre as forças dos órgãos de segurança pública. Uma operação muito bem desenvolvida no plano estratégico, no tático e no operacional. culminando com essas diversas prisões e resultando também em flagrantes que foram hoje, no caso, aqui adivindos dessa operação no dia de hoje. E isso eu quero agradecer em nome de todos os integrantes da Polícia Militar, todas as unidades, nós participamos com 13 viaturas nessa operação, viaturas do 2º Batalhão, do 7º Batalhão, 12º, 3º CIPM, 6º CIPM, 6º CIPM, 6º Batalhão e 5º CIPM. Então, assim, hoje o que importa não é a cor da farda, e sim nós comungá-los com um só objetivo que é reduzirmos a candidatada a fim de que a população tenha paz e tranquilidades públicas. Pô, Leonardo, foi preso um cearense que era foragido, estava em Caipó. Vocês sabiam que ele estava aqui ou foi por acaso a prisão dele? Na verdade, isso foi advém desse trabalho integrado. Colegas da Polícia Militar do 6º CIPM, pelo Coronel Cirne, já apontavam a suspeita de que o indivíduo foragido da justiça, que estaria utilizando nome falso, estava em uma das residências-alvo da nossa operação, o que se materializou quando do cumprimento. Inclusive, um dos alvos que eu participei diretamente, ele apresentou o documento falso e confessou de pronto que o documento é falso, que integra uma facção criminosa, o estado do Ceará, estava aqui foragido, responde por roubo naquele estado. E a gente está visando coletar mais informações, visando compreender a rede de apoio dele aqui, mas muito provavelmente pela ligação da facção de lá com a daqui, acreditamos que é uma espécie de intercâmbio entre o crime organizado e apoio recíproco, a gente sabe que existe em algumas facções. Pô, Leonardo, foi possível identificar se haver a ligação direta com esses homens presos hoje com as recentes ações delituosas aqui em Caipó? Algumas. Como disse, é um grupo que integra um grupo maior, uma facção criminosa, que está diretamente ligada ou indiretamente à grande maioria dos crimes que ocorrem aqui na cidade. Crimes violentos, homicídios, roubos, furtos. De modo que um dos objetivos imediatos é justamente impactar, desarticular e dirimir os índices de criminalidade, porque sabemos que eles eram especializados. É uma organização criminosa especializada na prática de crimes. Ponto Patrimônio, roubos e furtos e tráfico de drogas. Leonardo, esses roubos, esses crimes também desses homens que foram presos, recente tivemos assaltos aí na zona rural, aqui da região, Jardim de Ceridó, também. No Ceridó, esses arrumamentos à residência em zona rural, também eram praticados por essas pessoas? Sim, pelo menos dois crimes foram praticados por esse grupo na zona rural, limítrofe, entre Jardim de Ceridó e Caicó. Fatos que ocorreram no último ano que estão sendo objeto de investigação. Houve um crime recente lá, obviamente está sendo objeto de investigação pela autoridade policial competente daquele município, mas acreditamos, pelo modo desoperante, pela envergadura hierárquica de um dos indivíduos presos, que um deles é de Jardim de Ceridó, que foi preso, pela equipe de lá, inclusive. Acreditamos que pode haver sim participação dele, mas obviamente isso vai ser objeto ainda de investigação, de aprofundamento. Senhor Leonardo, figuras já conhecidas, nomes de elementos que a polícia já tinha realmente aí uma linha de investigação? Sim, são nomes bem conhecidos, alguns ascenderam hierarquicamente no âmbito do crime organizado. A grande maioria, com passagens reiteradas na polícia, respondem a diversas ações criminais, mas com relação a nomes, por questão protocolar e de norma, a gente encaminha para a Secretaria de Comunicação, que promove a seu crime, a divulgação. Por que K2, doutor Leonardo? Porque é o epíteto utilizado pelo líder desse grupo. Ele era chamado de K2? Sim. Quem é ele? Nomes, qualificação, a gente submete ao crime da Secões, que depois, através de nota oficial, se assim o entender, promove a difusão. Doutor Leonardo, continua a operação após essa sexta-feira? Sim. Inclusive, em rápida reunião com o Coronel Cisne, nós temos alguns foragidos dessa operação. Não conseguimos cumprir todos os mandados, que eram muitos. E agora o trabalho continuado é de identificar o paradeiro desses indivíduos e, com a colaboração da população, principalmente, conseguir atacar filme. No caso, o K2 foi preso? Foi preso. Os dez suspeitos foram conduzidos até a delegacia de polícia, onde foram autuados e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional do estado de Rio Grande do Norte, onde permanecerão à disposição da justiça. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima, através do Disque Denúncia 181.